Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu tenho uma receitinha muito especial a pedido, é uma receitinha para o meu amigo Felipe aí do Riviera, grande parceiro, grande amigo aí, jogando uma bola junto, essa receita desse drink que eu vou fazer hoje é para você Felipe, beleza? Vamos à receita, vem comigo! Galera, vamos começar aí com o gelo da nossa cocoteleira, não precisa colocar muito porque a gente depois vamos colocar mais gelo, 5 pezinhos de gelo eu coloquei, tá? Agora a gente vai colocar 40% ou 30% de Curaçal Blue, tá? Que é isso aqui Agora galera, vamos colocar 70ml de vinho, aí o vinho é da escolha de vocês, tá? E agora galera, vamos colocar o nosso leite condensado, tá? A gente vai colocar aí de leite condensado, mais ou menos, uns 40ml também, tá? Lembrando, que vai estar tudo na descrição, tá? É só vocês darem aquela olhada lá, assistir o vídeo, que vocês vão ver Agora galera, é só bater, né? Vou fechar com o teleno aqui e eu já volto com vocês, tá bom? Ó, já bati, agora eu vou colocar mais gelo no copo, tá? Isso aqui é a gosto, tá? É a gosto Quem manda aí é vocês, tá? Esse drink aqui é fantástico E é uma homenagem a um grande amigo meu Gente, da melhor qualidade Olha pra isso aí galera Ó a cor disso Olha galera Olha esse drink, é muito top esse drink aqui, hein? Olha Esse aqui é 120ml de restaurante Ó Olha que legal Os barbamento acostumados a fazer um drink desse aqui, é caríssimo Mas vocês podem fazer nas festas aí Tá bom? Belezinha? Vamos pro teste de qualidade agora, beleza galera? Beleza? Agora ó É só bater por cerca de um minutinho E vamos finalizar esse vídeo Belezinha? E eu já volto com vocês Vamos agora pro teste de qualidade Esse drink aqui é muito saboroso Essa mistura aqui é fantástico Mas vamos lá, dá licença Ai, tá louco Nesse calor, um drink desse é refrescante No meio de uma praia, de uma piscina Pelo amor de Deus Ó galera Recomendo a vocês a fazer, tá bom? Belezinha? Então galerinha Mais uma vez Um vídeo, uma receita Pra vocês com muito amor e carinho Especialmente aí meu amigo Felipe aí Né? Esse drink é pra você meu irmão Ressaltando aí Tá? E é isso aí galera Não esquece de dar aquele like Deixar o seu comentário Compartilhar o vídeo Tá? E me seguir no Instagram se quiser Chef Elias Quem nos segue no Instagram Vai no canal Elias José Facebook também Elias José E tem uma página também aí Receitas do Elias aí Quem quiser curtir Vamos lá Beleza? E eu desejo pra vocês uma ótima tarde Fiquem com Deus Papai do céu Toma conta e protege Um grande abraço a todos Não esquece Não esquece a hashtag Entre no canal do Elias E dê aquele joinha Compartilha Aperte o sininho Pra receber a notificação E eu fui Valeu galera Até a próxima Tchau